Olá a todos! No programa Contraditórios, traz o professor Eduardo Bueno e eu, Marcelo Badueira, para debater mais um tema palpitante, mais um tema que ocupa todos os botequins do Brasil. Esquerda ou direita? Coxinha ou mortadela? Grandes líderes da humanidade foram de esquerda. Se você pensar nos grandes líderes da humanidade, Lenin, Mao Tse-tung, Stalin, foram os grandes líderes construtores da humanidade. Assassinos. Trotsky. Assassinado. Assassinado. O que seria da humanidade se não fosse Che Guevara? É, Che Guevara. A candura revolucionária de Che Guevara. O homem que colocou o coração a serviço da revolução. Até hoje, Che Guevara inspira milhões de jovens pelo mundo inteiro. O que seria do mundo sem um Fidel Castro? Que, sozinho, isolado na ilha de Cuba, colocou agora o Obama de joelhos. É impressionante. Essa é que é a verdade. Uma coisa grata. Levou os Rolling Stones para tocar lá também. Até os Rolling Stones. Símbolo máximo do capitalismo internacional, do imperialismo internacional. Os Rolling Stones se puseram de joelhos perante Fidel Castro. Exatamente. Olha, a sua ironia não me atinge. A sua ironia reacionária não me atinge. Cara, é impressionante, cara. É impressionante que depois de todos esses absurdos, de todas essas mortandades, se Stalin matou 70 milhões de pessoas, Mao Tse Tung matou 80 milhões de quase pessoas que eram chineses. E aí você ainda... Quase pessoas que eram chineses foi bom. Com o quê? A direita é o único regime, o único sistema que funcionou até hoje na história da humanidade. A esquerda é torta e torpe. Sempre foi. Se você pegar 5 mil anos de história da humanidade, esses 5 mil anos, de certa forma, foram de direita. Mesmo antes da invenção desse conceito, aliás, ele próprio já obtuso, porque onde surgiu isso? Surgiu depois da Revolução Francesa. À esquerda ficavam os jacobinos, incendiários, anarquistas, virtualmente criminosos. E à direita ficavam os girondinos, aqueles que queriam a ordem estabelecida, aqueles que queriam o progresso. A própria ordem e o próprio progresso são naturalmente de direita, porque a direita está ligada à ordem. E a ordem está ligada diretamente ao progresso. O que interessa a esses caras é o poder. Estar no poder e explorar o proletariado. Explorar o proletariado. Explorar a mais-valia. Inclusive, Karl Marx... A mais-valia não vale nada, cara. A mais-valia nunca valeu nada. A mais-valia, que nem a tua mãe, não vale nada. É o conceito da exploração do homem pelo homem. Existe coisa mais imoral e mais vergonhosa do que a exploração do homem pelo homem? Está na Bíblia, cara. A própria Bíblia justifica e explica... Ah, você está dizendo que a Bíblia é de direita? Claro que a Bíblia é de direita, pelo amor de Deus. Ou não é? A Bíblia é de esquerda? Só aquele judeu reacionário lá que era de esquerda, ou aquele que terminou na cruz. Enriquecer é glorioso. Foi essa frase dita por um dirigente ex-comunista chinês, que fez com que a China finalmente entrasse no mundo do progresso, no mundo da competição, no mundo global. A esquerda, ela é muito mais solidária. Porque nós somos milhões. Milhões de trabalhadores. Milhões de escravos. Milhões de lavradores. Nós estamos nas ruas, nós estamos nas praças, nós estamos nos campos. Nos campos, construções, caminhando e cantando. É verdade. Além disso, vocês fazem música ruim aos fracassados que não merecem mesmo nem mamar nas testas do Estado, porque o Estado não está aí para servir, o Estado está aí e não para regular também. O Estado está aí. O senhor é a favor da lei da selva. O capitalismo, a direita é a barbárie. Nós, a esquerda, somos a civilização. É muito simples. É a civilização contra a barbárie. A esquerda contra a direita é o homem contra o bicho homem. Peraí, peraí. O Brasil inteiro sabe que você é de direita. Inclusive, esses meus argumentos deveriam ser os teus, porque você é de direita. Você é de direita. Então é isso aí. Tudo bem. Olha, não existe o regime melhor do que o regime capitalista. O regime capitalista é o único que produz riqueza. Sim, e fome. Ele produz riqueza na medida em que existe a livre iniciativa. Existe a liberdade do indivíduo. O indivíduo de empreender, de criar, entendeu? O indivíduo, ele é responsável pelo próprio destino. E de escravizar o seu semelhante. Porque o capitalismo só vive a base da força do trabalho. Da força do trabalho que vem do proletariado, do trabalhador. Esses esquerdistas, eles querem viver num país do pai e patrão, do Estado. Não, não. O pai e Estado. O pai e patrão são vocês. O pai e patrão são vocês de direita. O pai e patrão são vocês de direita. Pai e mãe e Estado. Não, é o seguinte, a gente não aguenta mais vocês. A gente não aguenta mais essa direita. Essa direita tem que ser exterminada. Essa direita é golpista. Se o senhor pensa que o senhor vai, com seus gritos histéricos, vai vencer a ciência, o conhecimento. Nós, de esquerda, somos equilibrados. Nós somos intelectuais. Nós somos letrados. Quem lê, quem sempre leu, quem sempre produziu cultura, quem sempre produziu conhecimento, foi a esquerda. Me diga, um intelectual, um intelectual importante de direita. O indivíduo, num ambiente capitalista, de direita, um indivíduo como esse, tem a liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Não, de certa forma, de certa forma, isso é verdade. Essa é a leivosia. De certa forma, isso é que é verdade. Porque no regime de esquerda, no regime socialista, esse indivíduo, se falar qualquer coisa contrária ao regime, é preso na primeira hora. Lógico, é verdade. Nisso você tem razão. Porque quem tem ideias desse seu tipo tem que estar mesmo na prisão. Nós fomos obrigados, nós da esquerda, fomos obrigados, nos nossos países, a extirpar uma parte cancerosa da nossa própria sociedade. Vamos lá, me diga, um intelectual, você deve se considerar um intelectual, um intelectual, um artista, uma pessoa decente que tenha assinado contra o atual governo no Brasil. Uma pessoa decente, uma. Mas o senhor se refere a qual governo? Porque quando esse programa for ao ar, quando esse programa for ao ar, não se sabe que governo teríamos no Brasil. Essa aqui é a verdade. Porque graças a essa esquerda... A realidade sempre conspirando contra o nosso programa. Na esquerda, realmente, os socialistas são igualitários. Mas quem é do partido é mais igual que os outros. Porque nesse sistema de esquerda, o nepotismo, quem é da domenclatura, quem pertence ao politiburo, quem pertence ao aparelho de Estado, às classes privilegiadas, esses sim, esses são melhores que os outros. Esse é o socialismo. Então se você for filho do Lênin, do Fidel Castro, do Che Guevara, você tem tudo. É incrível. Daqui a pouco ele vai dizer, é comunista, mas tem som no carro. Como se as pessoas não tivessem direito aos acessos dos bens de consumo que podem ser produzidos igualitariamente por todos em fábricas de alta eficiência. É, mas os caras do partido ganham o primeiro. Não, ganham o primeiro porque eles estão conduzindo o processo. Os caras do partido têm baixa. Mas é natural. Eles estão conduzindo o processo. Ah, é a vanguarda da classe operária. É a vanguarda da classe operária. Exatamente assim. É elite, né? Não, mas em seguida isso é distribuído. Em seguida isso é distribuído, ao contrário de vocês que vêm com a conversa, que primeiro façamos o bolo, depois o partamos. A gente já vai partindo o bolo enquanto ele está sendo feito. O socialismo começa pela geladeira do Mao Tse Tung. Não, e houve de fato alguns desvios em países de esquerda por causa da infiltração da direita. Você vê, o país, é incrível isso, mas todo mundo que é de esquerda queria viver em países de direita. O próprio Chico Buarque tem apartamento em Paris. Para minar o sistema por dentro. O Luiz Fernando Veríssimo tem apartamento em Paris. Para minar o sistema por dentro. Por que eles vão comprar apartamento em Havana? Porque em Havana tudo já está resolvido. Em Vio Yang. Porque em Havana já está resolvido. E em Paris há muito o que avançar por isso. E para minar o sistema por dentro. Com isso eu encerro. Eu não vou falar mais com essa esquerda atrasada, com essa coisa completamente... Não, vocês, vocês... A história atropelou vocês. Com isso eu vou ter que concordar. Quando queríamos demonstrar, vocês foram um fenômeno, um espirro, um soluço do século 19 e que agora nos seus estertores tenta, qual o Lázaro... Está me chamando de leproso agora. Tenta ressuscitar sem que haja um salvador, um Jesus Cristo, porque nem Jesus Cristo ressuscita essa esquerda moribunda daí. Jesus Cristo não era de esquerda. Não interessa. Claro que era de esquerda. Claro que era de esquerda e não é... Por isso morreu. Chega. Se você concorda com a gente, se você não concorda, não interessa. Manda a sua opinião. Se você for de esquerda, porque é de esquerda. Se for de direita, porque é de direita. As boas a gente publica. Eu acho que vai vir mais ruim do que boa, para dizer a verdade, né? Qualquer forma, esquerda, direita. Gerita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita.